Far Cry 5, história envolvente e muito conteúdo. Jogo já disponível. Fala aí pessoal, beleza? É Guilherme Gamer na área com mais um vídeo e agora a gente vai conferir uma novidade que chega para Assassin's Creed Origins na sua versão de PC. É o painel de controle do Animus. Bora ver então com esse vídeo legendado em português do que se trata essa nova funcionalidade. Vamos ver, o que é isso? De grátis! Alguns deles são visuais, alguns deles permitem, por exemplo, não pensar em outro personagem, que criam um contexto diferente para a história, o jogo e o mundo. Alguns deles são muito mais design centricos, que você pode mudar sua velocidade de movimento, você pode mudar de volume, você pode mudar de volta mais, você pode mudar de volta mais, você pode mudar de volta mais, você pode mudar de volta, de volta, de volta, de volta, de volta, de volta. É divertido ver o Bayek e o seu arme de hippos. Ele criou alguns momentos muito interessantes e divertidos. Há muitas opções, há muitas parâmetros, e nós sabíamos que para algumas pessoas isso seria um pouco intimidante. Nós criamos esses parâmetros pré-set que, basicamente, te dão um sampling, não necessariamente os extremos, mas, sabe, alguns dos flavors que nós temos, que nós sentimos que te dar um bom sampling. Então, eles não serão capazes de retirar as coisas, per se, do mundo. Eles serão capazes de criar sua própria experiência de gameplay, salvar e compartilhar com outros jogadores. Muito como nós fizemos dentro da equipe, tem pessoas que acham que o jogo deveria ser mais rápido, mais arcade-like, outras pessoas podem achar que precisa ser mais punishante, mais hardcore, mais difícil. Então, eu acho que nós vamos ver muito diferentes, opções de facções, se você for, do que as pessoas percebem como o ideal ACO. Por exemplo, algumas pessoas perderam as assassinaturas de 1-hit, há um parâmetro para isso, você pode também trazer isso. Vai ser interessante ver como as pessoas extremas vão e o que compartilham com nós e com a resta da comunidade. É uma forma de modificar um pouco mais o jogo Assassin's Creed Origins, que já é bem bacana e apresenta aí essas novidades para os jogadores de PC que vêm com o painel de controle do Animus. E você, ainda joga Assassin's Creed Origins? Ou acha essa uma boa oportunidade para voltar a jogar, você que joga aí no PC, né? Deixe seu comentário a respeito desse vídeo e agora, é claro, eu convido para que você continue aqui no canal, clicando em algum dos cards que devem estar aparecendo aí na tela. Clica também no se inscrever, lembra de marcar o sininho para receber as notificações e não perder os próximos vídeos. E claro, aquele like é sempre muito bem-vindo e eu agradeço, beleza? Até mais, valeu e tchau!